Foi. Ah, agora vai ser menos estresse pra mim. Porque porra... É fã. É moci. É mo... É moci. Que te me deu. Vai que te me deu. Vai ser chiquitinha. Ok, agora. Aqui. Verde ser menos estresse, pelo menos. Não está. É moci. É moci. Passada. Você tem que ver que isso é linda, mas é melhor no sexo. É só uma delça que queria que... Ah, eu vou deixar não, peraí. É colocar o fixo, eu vou colocar o Kid Bengala. Ah, mas vocês vão me perguntar por que Kid Bengala é meio óbvio. É meio óbvio porque ele é um Kid Bengala. É meio óbvio. Acho que o motivo está bem escancar nada porque ele é um Kid Bengala, na verdade. Ainda bem que meu pé não se importa. Tá meio um pequeno painelinho. É fine. Ai, bora lá. Agora estou no celular menos... É por isso que eu falo de jogar ranqueado, gente. Eu só tenho que jogar no celular que eu estou fazendo live aqui agora. Porque se for jogar no outro, é raiva na certa. Até para mim jogar ranqueado no outro eu fico um pouco com receio. Ficou medo de perder meus pontos. Ficou torcendo para o Hunter não... Pessoa , vou deixar para ficar um. Agora sim, agora dá para jogar no outro. Vai, aqui de bengala, mostra para o que você foi feito. Gostosinho, aqui de bengala gostosinho. Eita, como ele é para player. Eita, como ele é para player. Amaram. Sim. O IDV naturalmente já é um ponto de travamento. Oh, caramba. Laga um pouquinho para mim também. Toma, puta. Se fosse, eu tinha pegado. Bate, meu Deus. Essa merda de paciente nem joga bem. Não joga bem, essa merda de paciente não joga bem, essa merda de paciente não joga bem. Não joga bem, ela é um ponto de travamento. Ou seja, eu vou pegar. Uma das primeiras. Ou seja, eu vou pegar. Só eu vou pegar. E até o fim. Serруi ele falando que você existe. E até o fim. Tchau, tchau. E até o fim. E até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Exato, tinha que ser uma SS, agora eu descobri porque meu jogo tá lagando. Nem reparei que tinha essa ponta. Não pode eu Melo, só tem que me adicionar né. Agora faz total sentido porque meu jogo tá lagando. Acabou essa vaca aqui e vai lá. Vaca. Você é o que uma vaca, não é nem uma vaca, é uma vaca mesmo. Não dá pra dar uma vaca. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aham, eu sei que não ia pegar também. Ah, eu sei que não ia pegar também, não é verdade? Essa skin do fissure é tão porosa, que meu deus. Matisse, por que você me deu uma bomba dessa, Matisse? Até hoje eu não aceito, eu não admito, Matisse. Tchau. Tchau. É, o empate veio aí. Veio aí. Tchau. 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 Eu acabo adicionando muito agora o povo do tiktok. Sim. Deixa eu me olhar aqui. Oi Alex. Amigo, uma hora também tem que jogar, né Alex? Tudo bom com você? Apronta muito? Ah, eu estou bem. Pronto, já chamei já. Ai, estou naquele estresse de sempre, né? Jogar de Hunter só passa estresse. Só jogo por diversão, né? Porque se for levar sério as partidas de Hunter, é fã. Na verdade nada, você joga bem de Hunter, pô. Você joga bem. Algum das vocês ainda perfumam. Um outro que não perfumam, não parece. Ah, meu Deus. Mas eu faço mais estresse de Survivor. Survivor dá mais estresse que jogar de Hunter. Pelo menos de Hunter você perde por culpa sua. Agora de Survivor é diferente. Você vai pegar Bad C com quem? É, só pode ser tirando a minha live, tá? Porque o Bloody Queen não entra aqui, tá bom? Oh, meu pai. O Bloody Queen é um cão. Está sendo cancelado, hein? Palhaçada. Tanto a Hunter para pegar vai ficar justa a Hunter mais chata. Não, jogar contra o Bloody Queen de duas ou uma. Ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Vai depender muito se o Bloody Queen sabe jogar. Porque se souber, derrota não é certo. Isso, traz o Hunter para o decoder, sua filha da mãe. E ainda um Night Watch. Eu sei jogar contra Night Watch, gente? Não sei, né? Obrigado, Puppet, seu filha da... Nossa, que filha da mãe, viu? Vou trazer o Hunter para um... Para um composer. nee, vim... Nhкаeth em um tom, avacou... Amém. 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 Eu atrás dela, do lado dela, decodificando e é bonita. Ah não, palhaçada, viu? Olha pra trás, o cão. Como eu defenderei minha amada mãe assim, desse jeito? Não, tá pior que a cega do próprio jogo. Hum. A Bloody Queen não desistiu ainda do Puppet. Meu Deus, agora que ela foi desistir. Meu Deus, Bloody Queen, você pediu, hein? Pediu pra levar, hein? A Bonita não desistiu do Puppet a partida toda. Não, essa Bloody Queen foi burra agora. Tem nem como defender. Tem nem como defender, essa mãe foi burra agora. Tem sencã? Tem sencã nessa, né? Tem que ver, né? Tem que vermelha, né? Tem que vermelha. Tem, tem que vermelha. E a Mary, ele jogou o Fanny. Ela é contra um Puppet e não conseguiu derrubar o Puppet. Vamos tomar uma bebidinha? É, não dá pra tancar. Tentei. Tentei, mas não dá pra tancar. Tentei, mas não dá pra tancar. Tentei, mas não dá pra tancar. Talvez eu tô apertando e não vai. Ah, não. Eu aperto e não vai. Eu já não gosto desses tipos de puzzles. Eu sou péssimo em jogo assim. Eu já não gosto. A Mary D.V. Faz um Survivor. Que literalmente depende disso pra decodificar. Aí que eu tô comendo. É, eu tenho que concentrar. Tem que se concentrar demais pra fazer esses bagulho. Acho que não vai dando nem pra salvar o outro. Eu vou ver se eu consigo salvar a D.V. Eu vou ver se eu consigo salvar a D.V. Não, não. Que merda é essa? Meu Deus. Termina logo a porra da mão aqui, não. Ai, Body Queen, você é burra, garota. Você é burra. Tinha que ser exogado de Body Queen, você... ... ... ... ... E aqui na minha terra Nossa, não virou, não é do arco? Vamos saber se essa é a roda Se eu não agora Vai aprender a jogar garoto Trava não jogo Trava ali na parede não jogo Eu hein Porra Gente, você nem é pra não ver se você vai jogar do Bloody Queen Não, você é bom do Bloody Queen Mas a Sasman aqui também é funny Você é inteligente Você é lindo, você é beautiful Pretty Vai me salvar, Barmaid? Me salve aí, Barmaid Ah, ela tá voltando Vai, Barmaid, salva, Barmaid Você é burra também, garota Salva Meu Deus Ai, não Ai, sinceramente Olha lá, agora ela vai pra armar Olha lá, pra armar Olha que linda Beautiful você, hein, Barmaid Ah, 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 é inteligência É inteligência Ah, ah, ah Lagô Lagô Ô meu pai do céu Que garotinha mais burra É que eu não tenho pós-mete Senão eu xingava Eu tirei o pós-mete Porque senão eu ficava xingando o povo Não tenho paciência, não É Uma vergonha perder pra uma Blore Queen dessa Uma vergonha Ela não jogou nada bem Mesmo assim o povo fez ela ganhar Mesmo assim Mesmo assim Ela ganhou por causa do De quem? Por causa dos players Olha os perigos Vamos ser bem fun Aqui agora Vamos jogar de mecânica Vai dar bom? Com certeza que não Se der bom eu jogando de mecânica Eu faço um corte e posto Agora se caso não der bom Vamos fingir que nunca existiu essa partida Ai, se esquentam bonitinho Eu peguei ela com três abertas Lembra como se fosse ontem Era a única cena que eu queria Quem é o outro hunter? Ai, se esquentam bonitinho Meu Deus Ai, foi Ai, eu tive dó agora Ai, Reaper Não Um Reaper Não aceito uma E Mas um In Um Reaper Não Não aceitei Ai, que burro Ai, que burro É burro É gatinho Não, vai durar Não é, vai durar Durou muito Eita Que a outra ronda Tá aqui Eita Tá babado Ah, saiu de mim Não aguenta o kite É, você viu Ele falando assim Não, eu vou bater aqui E já vai atravessando Você não é body queen da vida não, querido Nossa, nenhuma máquina Porque eu não quero gastar meu robô permitório Eu quero usar meu robô pra tampar mesmo Ninguém viu o que eu fiz Ninguém viu, tá bom Eu ia comprar perfume Só que aquela outra bobeou Ai eu falei O que? Vou 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 ser um pouquinho Que Um pouquinho Eu sou muito necessitada Porque eu sou uma mecânica Então Ela que se vire Ela que lute Eu sou uma pessoa muito necessitada Sou fraca O bom que depois eu pego mais o tempo Deixa eu comprar speed pra mim Disciple Hunter de preguiçoso Ai ela vire Ai Não Disciple Eita Didi Caracoro Não 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o nosso canal. Não preciso nem falar muita coisa, né? Não, você joga não é Richard? É eu, hein? Ui, de cara com a outra Ah, não me engano Que bom Eu vou comprar isso e eu vou comprar isso O reaper girando aqui ia me acertar ali, então não tem perfume pra voltar pra trás A mecânica se ela fosse uma survivor, digamos com decode um pouquinho melhor Eu jogaria nunca com ela Essa partida eu só vou postar porque eu dei um fish ali no reaper Na próxima nós joga Vamos dar essa colher de açúcar pra você ver pra que você abriga Essa partida eu só vou postar por causa que eu dei um fish no reaper Depois eu salvo a live Eu baixo a live Ai Tchau 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 Eu achei que eu tinha me visto, porque eu não estou num lugar meio que escondido. Tá, eu vou fazer o seguinte... Eu vou comprar um... 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 Já que eu vou cair, eu vou cair bonita, pelo menos. Amaram a minha jogabilidade de mecânica? Espero que tenham gostado, porque vai ser a última vez. Primeira e última que eu jogo na lua de mecânica. Ai, eu falei, mas tem que ser assim, né? Tem que dar aquele fecho. Ainda tirei best dedútil. E mais um pouquinho eu pego 500 lâmpadas. Eu caí arrasando com a cara dele, sendo bonita, gostosa. E é isso. O que é isso? Pois é, concordo plenamente, falou tudo. . . . Tchau. Ah, essa skin do Allagy é tenebrosa. É, ué. Palhaçada. Eu não gasto meus frangues nessa skin, nem que a vaca doça. Ah, essa skin da Emma é linda, porra. Sim, odeio, odeio muito. Odeio mentes violinistas, Bloody Queen, Night Swat. O que mais é? É, é só... Evil também, Evil também. Palhaçada. Vocês querem jogar só com um pantelo apelão? Estão banidos da minha live. Não, tem que estar em extinção. Por mim, tava nem existindo. Não, tem que ser banido. Esses counters tem que ser tudo banido. Tem que entrar em extinção mesmo. Eu, hein, palhaçada. Não, o seu pouco tempo foi muito. Já pode deixar de existir. É, pra calterar ele, você tem que ir em um lugar que tem parede, né? Tirando isso, se eu tiver visão de você... Aí vai ser fã. E aí E aí E aí E aí E aí É, eu sou um dos menins violinistas, entre aspas, que usa mais purple. Vou usar essa bomba. Vou jogar de ar, ver. O meu amigo tem a skin lindária dele, a limitada. Ele ganhou essa bomba na época. Vou ver e vou te odiar. Vou pegar o Top S agora de Bloody Queen só, a sazão que vem. Ah, sim, entendi. Não, mas eu odeio, eu odeio Bloody Queens. Ela que altera a minha mem, pô. Tá, bora lá, hein? Tá, bora lá, hein? Tá, bora lá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. do barulho todo. Amaram. E ainda vai por ano. Amaram. Andam, deixe-me a casa daqui, por favor. Eu vou sair dela. Eu devo deixar babá ver minha. né e aí e aí e aí o gajado sabe que está doendo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Opa! É burra! É burra! É... Lirigar vai jurando. A outra pegando e tentando entrar na outra até parece. Ah, ele vai na rua. Então vou. É... Obrigado. 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 Não é engraçado, não é engraçado. Eu tenho que mudar de pia, Dino. A rata foi burra agora. Olha o cara ali. Você não olha pra trás não, garota. Tinha que ser jogador de entomologo mesmo. Agora que eu não olho pra trás. Ainda não passa uma opção. Vamos tentar dar um de guerrilheiro. Ou não. Oxe! Uma filha sábio. Vamos escapar logo. Olha o cara. Olha o cara. Vai falar do problema. Vamos lá. 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 Que merda é essa? Vamos lá. 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 Olha essa gente. Passei de nível, será? Passei. Foi luxo, né? Então, abro essências, não sei, mas consegui a que eu queria, a bebada que eu queria. Música Eu ia falar, acharam que estava arrasando. 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 Aquela igreja só vai ter as duas. Só vai ter as duas mesmo. Vai ser o tempo de eu abrir minhas essências de rank. Até agora eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada nessa essência de rank. Até agora não veio nada de pom. Eu quero game play, viu? Pode, tratando de postar game play. Eu não ganhei nada de pom. Eu não ganhei nada de pom. Se eu não pegasse esse rica, eu ia ficar pinto. Essa é a maior calça do alinhão móvel dela. Ah, o cardinho tá pronto. A gente tem que fazer a calça do alinhão. A gente tem que fazer a calça do alinhão. A gente tem que fazer a calça do alinhão. A gente tem que fazer a calça do alinhão. A gente tem que fazer a calça do alinhão. A gente tem que fazer o alinhão. A gente tem que fazer a calça do alinhão. A gente tem que fazer o 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 alinhão. o alinhão está parando o alinhão. As 올�inhão estão pegando o alinhão. O que é isso? Como é que não tem que achar aqui? Como é que não tem que achar aqui? Ai, Alás, que foi boa! Oh, meu com! Não tem como é que a pessoa ia tomar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou passar um olhinho aqui pra dar uma companhia Mas a máquina nem está planejando A máquina está quase planejando E aí É isso que pediu para morrer. Tchau. 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 Rainha da Colcada Preta. Meu Deus. Não está fazendo nada de mais, eu fiquei se achando a gostosona. Mentira! Gente, eu tô passando. Eu tô... Eu não esperava. Ai, gente... Não, agora compensou, viu? Compensou as lâmpadas que eu gastei. Real. Tira print, caramba. Vai, tela. Tira print, tela. Ai, deixa a print normal. Foi. Gente, eu tô chocado. Não vou abrir mais nada. Tá ótimo. Lenda sobre os 184. Gente, eu tô quase... Alex, você tá chorando. Eu estou... Eu estou quase. Gente, eu tô passando. Peraí, deixa eu colocar ela aqui. Calma aí. Não é possível. Deixa eu colocar ela aqui. Calma aí. Vai ser minha nova man. Veio aí. Foi. Veio aí. Veio aí. Veio aí. Veio aí. Mentira que eu consegui a skin dela. Cadê a coisa da música? Eu quero ver o bagulho da música. Não tinha. Será que é aqui? O bagulho da música? O bagulho da música dela. Não é, gente. Não é de que é o bagulho da música dela. É na skin? Não é, gente. Não esqueça o bagulho da música dela. Não é, gente. Não é. É na skin, será? Ou é no... Pera, não. Ou é no... Cadê? Ou é aqui? Ah, aqui, ó. Ai, veio aí. Gente, eu não tô acreditando. Será que dá pra jogar com ela na duo? Vamos testar? Não, quantas eu abri. Pera, eu abri... Eu nem sei quantas eu abri. Não, não vai dar tudo agora. Nem sei quantas eu abri. Eu devo ter aberto umas 30 e pouco, talvez. Eu tinha aberto 27, por aí. É, eu abri umas 30 e pouco pra pegar ela. Gente, chocado. Será que ela já tá liberada? Ah, não tá. É isso. Vai ter gameplay, viu? Vai ter vídeo jogando com ela. Depois da live... É, depois dessa última partida, eu jogo com ela. Jogo uma aqui em live. Ai, gente, eu tô feliz. A Mika... Eu vou esfregar amanhã na cara da Mika. Ela vai ver só. Eu vou esfregar na cara da minha amiga. Ela queria tanta skin essa da Survivor Nova. Agora eu vou esfregar na cara dela. Ai, gente. Vai ter gameplay das minhas primeiras impressões com a nova Survivor jogando com ela. Vai ter gameplay, sim. E assim que eu pegar meu top S de Chair Leader, semana que vem eu vou estar jogando só de Fire on Lady na Rank. Gente, mas real, eu... Eu tô sem reação, porque assim, eu falei... Quando veio o Dourado, eu falei... Hum, ganhei alguma coisa. Não esperava que era nova Survivor. Eu não reparei ali embaixo. Não reparei ali no bagulho. Normalmente eu fico reparando ali pra ver se eu ganho alguma coisa. Gente, eu tô passada. Estou passada que eu ganhei ela com 30 e poucos abertos. Cara... Ah, vem a minha nova man. Desculpa aí, Mikannn. Já vou deixando logo avisado em live. Vai sair o corte, né? Desse momento incrível. Quem estava na live viu ao vivo, né? Ó, eu não tô conseguindo bater. Quem estava na live viu ao vivo esse momento ele toma. Tchau. Tchau. O que é isso? ele não sabe jogar de bombom agora estou sentindo eita que meu perfil eu nem sei eu nem sei jogar de antiquaria direito eu nem sei jogar com ela eu hein garoto burro eu caitei ferida levando bomba errando o pau é foda vou comprar perfume e 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 depois eu vou ver quantas eu abri para mim pegar exatamente a skin S da nova sobrevivente e a sí e 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 Eu já vou aproveitar mesmo que eu vou jogar mais uma depois dessa Por causa da skin nova que eu ganhei Aí eu já faço, digamos, minha primeira impressão Aí depois eu faço um corte E eu corto essa parte Agora eu vou aproveitar já Fazer tudo de uma vez já Só que depois eu lanço outro vídeo só jogando mais com a skin também Tá bem importante, tá bem Tá Agora vamos jogar com a nova sobrevivente, né Nada mais justo do que jogar com a nova A minha nova man antes de todo mundo Ai que tensão Jogar antes de todo mundo com a nova sobrevivente Olha que maravilhoso Maravilhoso Deixa eu ver quantas eu abri pra pegar ela Deixa eu ver aqui Abri exatamente 31 31 pra pegar ela Tá ótimo Já consegui a skin principal Não vou ficar atrás de mais nenhuma skin Porque as outras são horrorosas Acho tenebrado essas skins Não vou pegar Acho que lá Amém Olha que Mas É Lindo, linda, 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 tá, vou te ensinar aqui, com 198,458, tá, tá, corda, Wheels, isso, pessoal, tchau, Dionópio, 19470, é, esqueci o último número, não, pronto, pronto, Eu não gostaria da música exclusiva dela, não. Eu acharia mais justo se fosse uma música exclusiva de, tipo, na partida, sabe? Aquele som de, tipo, de perseguição. Eu seria bem mais melhor. Não, tem que abrir mais um. Vou pegar algo nessa porra. 14K, tá ótimo. Ai, ai. Nunca me senti tão feliz e recompensada pela notícia. Depois de tanta palhaçada de estresse que eu passei. Vamos pegar normalmente, né? Bora, 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 que eu quero testar essa vaca. Vou testar. Eu não sei como funcionam as habilidades dela, mas eu não sei na prática. Eu não vi gameplay com ela. Eu sei mais ou menos o que ela faz, mas na prática eu não tenho a menor ideia como usa. Ah, acho que isso é um bagulho poder. Não. Não. Tá, vamos ver na prática como vai funcionar. Vamos deixar ela toda verdinha, cadê, né, cadê aquele acessório B que eu coloquei, cadê aqui, cadê? Deixa ela toda verdinha. Obrigado. Eu coloquei tudo, não tem mais nada para colocar nela. Meu Deus, quem é esse A, sei lá o quê. Ela é toda esperada parecendo um pavão, tem um pavão ali, apenas um pavão. Eu gostei, eu não gostei muito dessa skin dela, vou ser bem sincero, eu não gostei tanto. Não gostei como da skin assim, só que não vou reclamar porque eu ganhei ela. Mas não achei uma skin assim, tipo, grande coisa. Mas ela está bonita, sim. Eu espero que vocês consigam ganhar ela, se eu que abri 30 e pouco eu conseguir ganhar a esperança é a última que morre. Eu não estava esperando ganhar nada nessa Season. E depois que eu ganhei a skin da Gate, eu falei o quê? Ganha algo? Jamais! Vamos colocar ela lá. Eu vou de Kite talvez, eu não sei que build usar com ela. O pior é que eu não tenho build de Rescue aqui agora. Eu não estou com a build de Rescue. Ah, ela é decode só. Ah não, então eu não brochei, não vou garantir ela não. Brochei. Eu vou ver a main dela não. Eu não quero ser main decoder. Se fosse para mim usar ela, ela usava em Kite. Agora decode não usaria não. Não, mas ela está linda em gráfico alto. Olha isso. Tá, é que eu imagino... Ah, eu acho que esse bagulho, esse bagulho de... Eu sei que é o bagulho dela de correr, né? Eita, que ela vai vir logo para mim? Menino, nem sei... Eita, que medo é essa? Mas já... Ah, é a primeira vez que eu estou jogando com ela. Ah, entendi. Ah, entendi como funciona. Quando ela está perto do Hunter, ela entra num estado de tipo... De exposição, aí ela fica... Ela fica tipo invisível. Ah, agora está contido. Agora entendi como funciona. Tá, depois eu tenho que entender qual é esse bagulho dela. Ah, entendi. Ah, entendi. É que eu não fiz certo. Mas eu entendi. Eu acho que era só que eu não fiz certo. Mas eu entendi. Mas eu tenho que mirar. Mas como vai saber que ela... Ela só pode pegar a máquina que não estiver sendo feita. Ela só pode pegar a máquina que não estiver sendo feita. Não dá. Ah, achei legal. Ela entra automaticamente no modo de invisível, né? Quando ela está sendo exposta. Quanto mais o Hunter vai ficar com você, mais a exposição dela vai ficar invisível. Achei luxo. Gostei. Sim. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ela já entra no modo... Aí, olha. Quando ela sai perto do Hunter. Olha lá. O que é que eu tenho que fazer? Olha lá. Ela rouba. Isso era meio que óbvio. Porque já tinham falado que ela ia roubar a máquina. Eu acho que isso em final de partida vai ser muito útil. De você pegar aí, por exemplo. Vamos supor que o Hunter está camperando uma máquina que está quase primed. Aí ela pega, ela rouba e passa para outra máquina que ela está fazendo. Isso vai ser muito, muito roubado, cara. Agora, em partida ranqueada, isso vai ser um fator muito bom. Porque o Hunter vai ficar ali camperando a máquina que você pega e... Ai, obrigado, Ryan. Mas não precisava, não. Ah, vamos lá. Não sei que ela... Ela para salvar ela é péssima. Olha para mim. Olha para mim isso. Eu quero que você olhe para mim isso. Olha para mim isso. na frente. Vamos lá. Vamos lá. Começa. Uma posição 스cala. Logada ы. Ah, entendi. Se ela chegar no máximo de exposição, ela fica automaticamente coisada. Ela volta ao normal. Tá, vamos ver se coisa de roubada e decodificação não vai ver se consigo. Vamos ver se o povo não decodifica aquela máquina ali, né? Eu quero ver se é esse babado de roubar. Ah, sim, olha lá. Olha, ela roubando. Agora não dá para roubar mais. Tem um tempo. Tem um cooldown. Tem um cooldown ou outra, a outra antes estava ali, eu não vi. É um dos dois. Mas achei ela linda. Ela é uma survival muito boa. Ela numa partida vai fazer total diferença na partida. Ainda mais no final. A máquina já está primordial? Não. Não. Olha para mim, Geisha. Você não quer eu não, Geisha. Geisha. Tem que olhar para mim, Geisha. Olha para mim, Geisha. Olha pra mim Olha o que que é Ah cara, eu queria ver essa habilidade dela coisar Ficar invisível Eu queria ver essa habilidade dela ficar invisível Ah, mas pelo menos eu vou morrer bonita Vou morrer bonita pelo menos Mas gente, tem como ela faz Que merda é essa? Tem como ela roubar quando ela tá na cadeira? E aí você fica invisível Agora se tipo, por exemplo Pra ela ficar olhando tempo demais Pra você sair do modo invisível Mas foi tudo Vou virar main dela Assim que eu pegar meu top S Tenho até semana que vem No caso esse final de semana É esse início de semana Se eu pegar esse início de semana Na próxima eu já sou main farolmate Então foi isso gente Eu vou jogar só mais uma e vou sair Vou jogar só mais uma com ela Porque eu quero usar aquele bagulho de Tipo Ela ser invisível Ela ser perseguida e tal E aí depois disso eu tô saindo É sempre no automático Ah, mas achei ela tudo Achei ela muito boa Ela vai ser uma boa decoder Mas eu vou ver uma build específica Pra ela ainda Vou ter que ver uma build Pra ela Vou criar uma Netiz Agora só tá me faltando Você me dar skin do lawyer Netiz Quero Não quero Mas se eu ganhar Vai ser funny também Se eu ganhar Não se preocupe Netiz Vai ser funny Thank you Ryan Eu falo em inglês Não precisa ficar só um dinheiro comigo não Deixa eu ser louco garoto Gente eu sei que Tem gente que vai comparando Essa skin dela Com a da Ivy Mas eu não acho nada a ver Eu não acho que as duas Parecem Se for na questão da cor Cadê a skin da Ivy É mais uma cor que parece Assim a cor é parecida A cor que é mais parecida Agora depois é mais uma cor que me lembra É a cor só que me lembra É só a cor mesmo Aí eu ia tirar uma potinha com ela Eu vou jogar com a skin padrão dela Eu vou jogar com a skin padrão dela agora Deixa eu colocar padrão Ela é muito bonita também Vamos exaltar também a skin padrão dela Que é linda demais também E eu vou ir treinando com ela Até eu começar a jogar na ranqueada Porque quando eu começo a jogar na ranqueada Eu não quero perder com ela não Cara, ela não precisa de skin pra ser bonita A netice que é uma survivor Com tipo a skin padrão é linda pra caramba A skin padrão dela já é bonita Ela não precisa de skin pra ser bonita E a diferença da skin S pra ela Que basicamente cabelo Porque a roupa assim Nada de tão assim Surpreendente É mais o cabelo e o rosto Assim que muda um pouquinho É algum buff, será? Não entendi Porque a máquina já começou com 11% Está aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela é uma mistura de Prisoner 2.0 com Temind. Porque olha o decode como é rápido. O decode dela é muito rápido. Eu mal comecei a máquina e já tá 70 e pouco já. É, vai ser babada lá na partida. Ah, aqui. Ah, é o que eu falei lá da coisa. Pro bait. Toda... Ah, toda máquina que ela clica, ela já tá 10%. Ah, vai ser tudo. Agora faz sentido. Vamos ver se tem como babar. Toma. É, se for pra gastar, tipo... Tá gastando essa... Nessa skin não compensa 4, não. Eu ia comprar ela, né? Porque eu tava juntando o Kluis pra ela. Mas agora não vou nem precisar. Tem menina que já tá me roubando. Agora não vou nem precisar gastar. Vou comprar o Civilizer. Imagino que sim. Mas vamos aproveitar enquanto ela não tá com o Nerf. Eu acho que assim, o que ela pode levar a Nerf é no sentido decode, talvez. Porque a habilidade dela de Kite não é uma grande coisa. Eu não achei tão roubada ela na versão invisível. Dá pra calterar. Ela é tipo uma IVE, só que ela é uma IVE ao contrário. No caso, pra você perseguir ela, você não pode ficar olhando pra ela. Ou você tem que olhar pra ela pra você meio que cancelar. Eu acho que o que ela vai levar a Nerf aqui vai ser no decode. Eu acho que assim, eu acho que eles podem, tipo, deixar a máquina em 5%, talvez. E 5%. E 5%. Vamos lá. Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer um corte pra postar. Vou ficando por aqui agora. Vou jogar mais com ela em off e quando for lá pra segunda-feira e tal, aí eu volto e digo se eu melhorei um pouquinho com ela. Sim. É mais a habilidade dela de ficar invisível, é mais pra quando ela for perseguida. E aí você vai ter que, tipo, usar bem esses dois bagulhos dela. Então foi isso. Beijos. Até a próxima. Vai ter um vídeo, talvez, de eu jogando uma hora com essa skin. E vai ter vídeo normal, assim, de eu jogando. Além do que eu vou fazer, né? Boa noite a vocês. Boa noite. Boa madrugada. Até a próxima.